Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a personalidade e suas alterações que correspondem ao capítulo 22 do Dalgala Ronda. Definições básicas. Para Bastos, a personalidade é o conjunto integrado de traços psíquicos, consistindo no total das características individuais em sua relação com o meio, incluindo fatores físicos, biológicos, psíquicos e socioculturais, conjugando tendências inatas e experiências adquiridas ao longo da vida. E ele tem um duplo aspecto, ele é relativamente estável ao longo da vida e também dinâmico, sujeito às modificações neurobiológicas e existenciais. E quais são as características básicas? Tem a constituição corporal, que é um conjunto de propriedades morfológicas, metabólicas, bioquímicas e hormonais que são transmitidos ao indivíduo, principalmente ao nascer. E tais características têm uma experiência psicológica nessa pessoa. O temperamento é um conjunto de particularidades fisiológicas e psicológicas, que vai diferenciar um indivíduo para o outro. O caráter é uma soma de traços de personalidade, expresso no modo básico de como a pessoa vai agir, os seus gostos, as suas aptidões, as suas experiências. Ele reflete um temperamento moldado, inserido no meio familiar e sociocultural. Tem uma diferença entre o temperamento e o caráter. O temperamento é o conjunto básico do indivíduo. Já o caráter é uma reação do indivíduo perante as pessoas e as situações. E em certos casos, o caráter pode ser diferente do temperamento. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um caráter teatral, falante, porém esconde atrás um temperamento muito tímido, por exemplo. E tem vários tipos de personalidade. E agora eu vou falar um pouco deles de modo bem simplista. Um dos primeiros a aparecer foi o tipo hipocrático, dividido em quatro partes. Tem o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. O primeiro, que é o sanguíneo, Hipócrates descrevia como uma fase rosada, forte atlético, expansivo e otimista, porém muitas vezes irritável e também impulsivo. O fleumático ou linfático, ele descreve como uma pessoa pálida, de forma arredondada, olhar doce e vago, muito simpático e às vezes pacífico. Outro é o colérico ou bilhoso, que é uma pessoa com um olhar ardente, de protuberências mais arrastadas. Sendo uma pessoa muito tenaz, poderosa, ambiciosa, muitas vezes sendo explosivo e abrupto. E por último, o melancólico, que é uma pessoa que tem um tipo nervoso, olhar triste, músculos pouco desenvolvidos, muito pessimista, rancor-ovo e tende à solidão. E também na escola hipocrática e galênica, foi colocado algumas características extras, como por exemplo, as qualidades quente e frio, e os elementos da natureza, como ar, terra, fogo e ar. Como vocês podem ver aqui na imagem. Já passando um pouco mais para a atualidade, Jung descreveu algumas personalidades, dividindo principalmente em introvertido e extrovertido e outras quatro áreas, que são sentimento, pensamento, intuição e também percepção. Não vou ficar entrando muito em detalhes, até porque esse estudo é muito complexo. Já Freud, ele dividiu em três partes, principalmente em questão das idades de fixação. Primeiro tem a fase oral, que acontece no primeiro ano, em que a pessoa tem uma avidez no tomar e no receber. Não suporta a provocação e também ele tem muita dificuldade na rejeição. Ele é dependente, muito passivo, principalmente imaginando um bebê. E na fixação da fase anal, que vai dos dois aos três anos, ele pode ter uma ambivalência entre o reter e o expelir. Ele pode ser extremamente contido, mas também abruptamente agressivo e impulsivo. Ele tem traços aí de comportamento obsessivo e também de compulsivo. E o terceiro tipo é fixação na fase fálica, que vai dos três aos cinco anos. Ele tem uma tendência ao exibicionismo físico, mental, narcisismo, agressividade e também ser um pouco intrometido. Outra classificação que fizeram foram os biotipos de Kretmer. O primeiro deles foi o longilíneo ou leptossômico, no qual o indivíduo predomina a parte vertical, ele tem um corpo delgado, ombros estreitos, peito aplainado, mais magro. Diz que a personalidade tenderia ao esquizóide, hiperracional, mais lógico, com dificuldade no contato afetivo. Tem uma desconfiança, uma fantasia paranoide e é propenso à esquizofrenia. Outra classificação foi o brevilíneo, em que há mais um diâmetro antero-posterior, principalmente de abdômen, posto arredondado, corpo um pouco mais gordo. Kretmer dizia que eles tenderiam mais a ciclotimia e sintonizavam mais as pessoas circundantes. Ao contrário do primeiro, ele estaria mais ligado ao mundo real, sintonizando na parte, na questão das emoções e no colorido geral. Tenderia ao transtorno bipolar, as timopatias e a depressão. E o terceiro e último é o atlético muscular, no qual as pessoas seriam o intermediário entre o pícnico e também o leptossômico. O sistema muscular e o ósseo são muito desenvolvidos e ele tem um predomínio no diâmetro transversal. Tenderiam a ir tanto para a epilepsia quanto para a esquizofrenia. Já em relação aos transtornos de personalidade, Kurt Schneider dizia que o elemento central desses transtornos é que o indivíduo apresentaria características de sofrer e fazer sofrer a sociedade e não aprender com a experiência. Geralmente surgem na infância e adolescência e eles continuariam, até a fase adulta, até a velhice, sendo bastante estável. São um conjunto de comportamentos e ideias desarmônicas envolvendo vários aspectos da vida. Essas condições não estão relacionadas a uma lesão cerebral, apesar de que, se uma pessoa tiver uma lesão cerebral, ele pode ter algumas características parecidas. Esse transtorno não leva a um sofrimento bem grande à pessoa e às pessoas ao redor e pode acarretar no mau desenvolvimento ocupacional e social dela. É dividido em três clusters, que é o A, B e C. No primeiro é mais em relação a esquisitice e a desconfiança, que é o paranoide, esquizóide e esquizotípico. O cluster B, que é a impulsividade e a manipulação, principalmente o borderline, narcisista e o antissocial. E o cluster C, que é de ansiedade e dependência, que é anancástica, ansiosa e dependente. Normalmente, o DSM vai classificar sempre por critérios de 5 ou 3 dentre 9. Então, é bem difícil de você estar relembrando todas as características. Então, é sempre bom você estar com uma cópia, com um documento no celular, para você estar acompanhando esses critérios. Então, a gente vai fazer agora um apanhado geral das características. No paranoide, ele tem uma sensibilidade excessiva a rejeições e contratempos. Ele é rancoroso, ele tem uma desconfiança nas pessoas e tende a distorcer as informações. Ele tem uma sensação de estar sempre sendo injustiçado e também tem suspentas recorrentes, porém ser injustificativas. Ele tem uma autovalorização excessiva e, junto com isso, ideias paranoides e conspiratórias. Já o esquizóide é aquele sujeito bem frio. Ele tem uma insensibilidade às emoções, ele tem dificuldade de expressar seus sentimentos, tem uma indiferença a elogios ou a críticas, tem poucas atividades de lazer ou de prazer, não se conecta muito com as pessoas, principalmente sexualmente. Então, por isso, ele não tem uma convenção social, ele não sai, não se diverte, fica mais introspectivo. Já o transtorno de personalidade antissocial, há uma indiferença ao sentimento alheio. É um pouco diferente do que a gente acabou de falar, porque não é porque ele não consegue sentir, é porque ele não liga. Ele tem uma dificuldade de se manter nas normas, ele tem uma incapacidade também de manter relacionamentos, apesar de conseguir fazer com facilidade. Ele tem uma incapacidade de sentir culpa e, muitas vezes, eles aparentam estar normais, sem períodos de depressão ou ansiedade, porém, ele tem algumas explosões de raiva e agressividade. A crueldade e o sadismo nessas pessoas são muito frequentes. O transtorno borderline, ou emocionalmente estável, é muito comum essas pessoas reclamarem de uma angústia, de um sentimento de vazio. Eles têm relacionamentos pessoais intensos, porém, muito instáveis, com diversas discussões, brigas, principalmente por um esforço frenético de evitar um abandono. Tem uma questão da autoimagem e tem alguns atos repetitivos de auto-lesão e de suicídio. Já o transtorno de personalidade impulsivo, ele é muito parecido aí, só que é mais de um lado da impulsividade. Ele tem acesso de raiva, ele tem explosões comportamentais e sem considerar as consequências da situação. Já o transtorno de personalidade narcisista, é uma pessoa que tem um senso grandioso da sua vida. Ele realmente espera ser reconhecido como superior e que as pessoas venham atrás dele. Por isso, ele requer uma admiração dessas pessoas e também ele acaba pedindo coisas fora dos limites. Não tem empatia pelos outros e, às vezes, sentir inveja deles. Já a anankástica, ou obsessivo, é uma preocupação excessiva com os detalhes. Eles são perfeccionistas, têm uma cautela demasiada nas atividades que eles fazem. Eles fazem com que as pessoas ao redor façam as atividades que eles estão fazendo, às vezes, exigindo muitas horas de dedicação para deixar tudo certinho. Já o transtorno de personalidade ansiosa, é uma pessoa que tem um estado constante de apreensão e tensão. Muitas vezes, eles têm a crença de serem inferiores, menores ou desinteressantes. E por isso, eles não vão atrás disso. Evitam trabalhos, evitam apresentações, principalmente pelo medo de ser criticado ou rejeitado. Isso acaba acarretando em diversos problemas, principalmente na parte financeira, de relacionamento. Tem o transtorno de personalidade dependente, no qual a pessoa é subordinada ou passiva de todas as relações. Eles pedem para que as outras pessoas resolvam seus problemas e, muitas vezes, sentem um sentimento de desamparo quando estão sozinhos. É um medo de fazer um telefonema, de fazer um pedido, de fazer qualquer trabalho, de conversar com alguém. E isso acaba acarretando bastante no lado social. E também tem o transtorno epilético, que não está no DSM nem no CID. No qual a pessoa tem o transtorno de epilepsia, sendo ele parcial, complexa, em diversos focos. E tem algumas características como a irritabilidade, a impulsividade, uma desconfiança, uma prolixidade, uma viscosidade. Mais da parte cognitiva e inteligência da pessoa. E como que a gente vai descobrir essas coisas é com a semiotécnica. É muito importante investigar a vida da pessoa, focando na parte dos relacionamentos, na forma de sentir, de reagir e, principalmente, de se comportar. Em geral, você deve perguntar sobre a relação com os pais e com os irmãos. Como foi a infância e a adolescência? O que aconteceu de diferente? Falar sobre o modo de ser? Como que as pessoas descrevem o paciente? Se ela tem ou teve amigos? Como que eram os relacionamentos de namoro ou de amizade? Quais foram os empregos? Quanto tempo ficou? Se teve algum problema? E como que a pessoa reage em frente a um evento estressante ou de alegria? Já na parte do borderline, algumas perguntas devem ser focadas, principalmente, na parte de decepção, na questão de automutilação e de suicídio. E na parte histriônica, é um lado teatral. Então, ver a aparência, ver o comportamento, ver o lazer, ver o que a pessoa faz da vida. Perguntar se ela se impressiona muito fácil e se ela gosta de que as pessoas prestem atenção nela. O antissocial é um caso bem difícil, pois suas respostas não podem estar condizentes ao que ele faz. Então, em muitos casos, há um episódio de agressão. Eles negam a culpa, colocam a culpa nos outros e tentam manipular a situação. Perguntar se ele gosta de se dar bem, se ele sente uma espécie de prazer quando alguém se dá mal ou quando ele tira uma vantagem disso. E também perguntar sobre problemas na justiça. Se ele já teve passagem, se já teve problema na escola ou trabalho, sobre isso. E o paranóide é perguntar se as pessoas não são confiáveis, se ele se sente injustiçado nas situações e se as pessoas se voltam contra ela. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. E bons estudos! E bons estudos!